Alguém me disse que viu o sapo dentro do mato Devagarinho, pulando sem parar Alguém me disse que viu a cópia muito ligeira Atrás do sapo, querendo almoçar Alguém me disse que viu o sapo dentro do mato Devagarinho, pulando sem parar Alguém me disse que viu a cópia muito ligeira Atrás do sapo, querendo almoçar Será que a cobra alcança o sapo? O sapo sabe bem que com cobra não se brinca Por isso, pula, 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 p Obrigado.